Como eu falei pra vocês, eu ia construir o nosso barco pirata né rapaziada, o nosso barco romano E sim, eu construí ele galera, e foi colocado um monte de mod novo aqui pra gente tá explorando no decorrer desta série Então rapaziada, eu queria mostrar aqui pra vocês como é que ficou, mas antes eu quero dar uma olhada nos novos mods né Que apareceu muito mod da hora, muito mod diferente ó, botaram mod de fornalha E esse mod de fornalha, quem conhece, quem já acompanha todas as séries, olha o que que é isso aqui, parece um Homem-Aranha Será que colocaram mod de Homem-Aranha? Não, não pode Mas tantas e muitas coisas pra gente fazer aqui, botaram Dragonmont, Dragonmont a gente já tinha se eu não me engano né, é já tinha Mas olha, eu vou mostrar pra vocês agora como que tá ficando a nossa... ó, olha o que você fez ali Ó, fizeram uma torre aqui bonitinha, a casa do Droid E rapaziada, aqui está o nosso barco romano, olha como é que ficou Provavelmente vocês já viram no... olha o que que é isso aqui Fizeram um templo? Deposite uma moeda para jogar, Cassino do Gão O que que vem né? Olha só, o que que vocês acharam? Vamos ver o que que tem aqui Ah, dá pra depositar uma moeda aqui ó, vamos depositar uma moeda O que que veio, o que que veio? Ih, o Gão Ah, acho que tem que clicar aqui né Ou é aqui Ei, o Gão, como é que funciona aqui meu caro? Será que tem algum... vamos pegar aqui ó, vamos pegar mais umas oito Acho que oito é o suficiente, vamos ver Ixi, não, não quer... não tá funcionando Hugo Passem no canal do Hugo e comentem Hugo, não está funcionando o seu cassino Mas é rapaziada, o nosso barco ficou assim Agora eu preciso que vocês comentem qual dragão vocês querem que eu traga aqui nos episódios né Se vocês quiserem um Fúria da Noite, eu vou trazer um Fúria da Noite Mas eu acho que ainda não colocaram as fornalhas É que extreme, vamos ver Ah, não colocaram as fornalhas Ou não é... vamos testar, vamos testar Vamos pegar, a gente tem muito minério aqui ó, ferro Nossa, bem que eu nem tenho tanto ferro não hein Ah, potinho de XP, achei no templo Opa, boa Eu não tenho mais ferro cara Ah, eu gastei todos os ferros aqui Ah nem... eu vou pegar emprestado Ah não, eu vou pegar emprestado Eu não vou procurar ferro nenhum hein Vamos ver se a Gabi não tem Oh, a gente já pode aproveitar e ver nos baús dela né Pra ver se ela não tem nenhuma fornalha das avançadas Que era pra ter já, era pra ter colocado o mod da fornalha Vamos procurar aqui, vamos procurar Olha só o que eu encontrei aqui Eu encontrei uma magical apple E ela não é difícil de fazer Tudo o que precisa eu acho que a gente tem aqui Maçã principalmente Porque pra construir esse barco Ah, se bem que eu acho que eu tava comendo as maçãs Porque eu não tinha comida Ah, e tomara que eu não tenha comido todas as maçãs Porque precisa de maçã pra fazer Vamos ver Ah, eu comi todas as maçãs rapaziada Nem... será que não tá aqui? É... ah, eu comi as maçãs cara Eu tinha pegado um montão de maçã Porque eu tava... como eu tava fazendo a árvore né Eu tive que fazer com as maçãs Então vamos ver aqui ó Ah cara, agora eu... ah, eu queria fazer muito isso daqui Mas então não... já que não vai dar pra fazer Paciência né Mas no próximo episódio eu tento fazer Eu vi que tem aqui ó Uma rainbow generator button Eu não sei o que que é isso Mas parece uma lucky block Será que é muito difícil de fazer? Olha, não é de fazer cara Dá pra nós tentar fazer Não, não dá pra nós tentar fazer não É muito complicado Jesus amado Precisa de muito Mas muito minério Isso daqui eu posso fazer com algum participante E esse hammer aqui? Achei um hammer bonito aqui ó Não, muito... Ah, eu vou fazer isso aqui Não, não vou fazer não Cara, olha... olha esse machado Caramba É impossível de fazer isso aqui rapaziada Caramba cara Dá pra tentar construir isso daqui mais pra frente Mas eu não garanto Aí ó, botaram o mod das fornalhas Yes bro Tô, tô sim Tô, tô, sim Tô sim Tá, vamos pegar aqui agora ó Vamos quebrar essa fornalha E vamos transformar Vamos ver o que que o Hugo quer Vamos ver o que que o Hugo quer Ocazi Romano Ocazi... Ocazi... Ocazi Romano Presta atenção mano Eu não chamei vocês a vocês Você tá tacando um foguinho pra cima não moço Tá testando meu poder aqui ó Eu só tenho pão Olha isso aqui véi Eu só tenho pão Pão mano Vem A gente precisa da ajuda de vocês Tipo, eu tava andando aqui Pela essa montanha E velho, basicamente Eu tipo fui morto por um dragão gigante E ele deixou essas pegadas aqui ó Tá ligado? Olha aqui véi D Aqui ó Manda a pegada de... Meu Deus do céu Que que é isso aqui cara? Por que que a gente não viu isso aqui? Onde? Mano Como que a gente não viu? Eita Ô, ô Vamos, vamos, vamos medir Pera, vamos, vamos medir Vamos medir ó Vamos ver quantos metros ele tem Eu sei fazer um cálculo aqui bem louco tá Um, dois, três, quatro, cinco Ó, ó Ele tem... Ó, a pata dele tem cinco metros de largura tá Vamos ver agora Um, dois, três, quatro Quatro E ó, é, 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 é cinco Ó É cinco metros É cinco... Cinco metros de largura e quatro de comprimento Rapaziada, esse dragão é gigante Pode ter certeza É melhor a gente correr e deixar isso aí É melhor a gente... Tchau O que é que você ouviu isso, Gão? Não, eu não vou deixar, eu não vou deixar A gente tem que procurar esse dragão, moço Olha só o que fizeram com a vila aqui, mano Acabou com a vila, olha isso Que? Era uma vila isso aqui? Tá, mas você não é tão forte Então por que que a gente tem que procurar ele Em vez de fugir? Eu também não tô entendendo Sabe como ele é? Eu tô muito curiosa Ah não, pelo amor de Deus, gente Ocasi e Romano Vocês dois são tudo bando de bundão Como é que vocês querem Atrás do dragão pra vencer ele, mano? É, né? Ó, ó, ó Quem, quem, quem Tá, então vamos Reunir aqui Reunir aqui, reunir aqui, reunir aqui Reunir aqui, 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 ó Aqui nesse pão, reunir aqui, ó Ó, quem que vai querer Quem que vai querer ir atrás do dragão? Ó, vamos fazer o seguinte Tá, é uma, um, um vai Não, 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 não Ela vai querer Tu vai querer também, Hugo? Eu gosto, mano, eu gosto de você Vamos tirar a sorte Tu vai ir, tu vai ir, Ocasi Tu vai ir? É, eu acho que não tenho escolha, né? Tá, então, ó, ó Uma cenoura, tchau pra vocês Boa sorte, valeu Meu Deus, que isso? Ô, ô, Romano Olha lá atrás, atrás, atrás Ali, ó Olha lá, olha lá Aonde? O Romano, a gente não vê Aqui, mano, aqui em cima Aqui, mano, aqui em cima Eu não vejo Gente, você não vê Tá vendo o dragão? Eu vi ele ali, ó Eu vi a cabeça dele ali, ó Longe Ali, Ocasi Mano, meu Deus Nossa, eu tô com medo, mano Nossa, meu coração gelou Não, onde, não, onde? O Romano fez um buraco, ó Eu tô descendo aí Tchau Vamos Vamos Acho que o dragão não vai sentir vocês aí, ó Vamos, vamos, mano Deixa eu acabar, deixa eu acabar O Romano é lizeiro, caraca Nem vi, nem deu tempo de ver ele em locais da terra Você teve muito mais coragem do que esses dois mundais Eu contei pra Gabi do dragão Ela quis me ajudar Eu chamei dois guerreiros aqui Que você tá servindo pra nada Só tem fome de guerreiro mesmo Não, você não entendeu Você não entendeu O Romano tava cavando um local Exato Sabe? Um abrigo Cara, eu aprendi na época romana, tá? Que quando a gente ia pra guerra A gente tinha que cavar as fronteiras, tá? E eu tava cavando uma fronteira aqui Mas, ó, galera Não, 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 caiu não Caiu não, caiu não Só tava fazendo um buraco, né? Pra se esconder do dragão Só se escondeu em dois segundos Em dois segundos, mano Em dois segundos Mano, não dá, velho Já quis medir a temperatura subterrânea Ah, mas foi quase Quase que a gente mostrou Nossa estática secreta Exato Exato Eu tô numa luta aqui Eu tô numa luta épica aqui Com os esqueletos, tá? Que eu tava quase morrendo Tática secreta Ô, Casi, não fala mais nada Não fala mais nada Não vai revelar, hein? Mas quem te mostrou Nossa estática secreta De como foi o dragão O Romano subiu Ele ainda tá acreditando Que o dragão ainda existe É simplesmente isso É, rapaziada Como vocês viram no vídeo dele Tinha Era mentira dele Nem tinha um dragão nada E eu acabei acreditando Então, rapaziada Comenta aí o nome de um dragão Que vocês querem que eu faça Vocês viram que ele tem um Mega Eu posso ir atrás do parente do Mega O que vocês acham, hein?